Olá, no programa de hoje vamos falar sobre velocidade da internet, o simples doméstico e sobre responsabilidade solidária. Segundo pesquisa do Ibope, o brasileiro fica 5 horas por dia conectado à internet. E praticamente metade da população, ou seja, 48% das pessoas, surfam na web. Dessas, 66% navegam pelo celular. E você vai ver o que fazer quando a internet do celular não permite a navegação. Criado pela Lei Complementar 150 de 2015, o simples doméstico veio para trazer um alento e corrigir uma distorção. Agora os direitos trabalhistas devem ser iguais para todos os trabalhadores. Imagina você comprar um carro na concessionária, zero quilômetro, e na hora de usá-lo, ele simplesmente pega fogo. Você sabe de quem é a culpa nesse caso? Da concessionária que te vendeu ou do fabricante. Vamos mostrar o que é responsabilidade solidária e como ela seria aplicada nesse caso. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Hoje já se tornou lugar comum navegar na internet pelo celular. Aliás, esse é um dos muitos atrativos oferecidos pelas operadoras, mas que nem sempre é de acordo com o desejado. Ah, a internet. Hoje em dia é difícil imaginar a vida sem ela. Marcos Henrique que o diga. Para ele a internet é muito mais do que lazer e diversão. Virou negócio. Depois de montar a empresa com sócio, Marcos Henrique teve a sacada de que poderia ganhar muito dinheiro com a internet. E hoje praticamente toda a venda das refeições é feita pelo aplicativo WhatsApp. Nós iniciamos com uma venda muito pequena. Ela se tornou uma venda melhor ou duplicou ou triplicou hoje em dia exatamente pelo uso da internet. Se não fosse a internet hoje eu não conseguiria vender meus 250, 300 pratos diários. Mas quando a internet resolve não funcionar... É prejuízo. Aconteceu por duas vezes. Na primeira foi um prejuízo grande, porque nós somos clientes de uma operadora, pessoas de conta. E a operadora no dia estava fora do ar. E não chegou nada para nós, a gente não teve acesso, a gente não teve como. Então, esse dia foi um prejuízo enorme. Como um cliente que se sente lesado pela operadora pode buscar ajuda? Olha, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, primeiro o consumidor deve entrar em contato com a operadora. Mas se não conseguir resolver o problema, deve procurar a Anatel pelos números 1331 e 1332, pelo aplicativo Anatel Consumidor ou no site www.anatel.gov.br. É importante registrar uma reclamação na agência. Essas reclamações ajudam na fiscalização e também a mudar a regulamentação. Ou seja, criar uma nova regra obrigando as prestadoras a mudarem a conduta. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, o SINDEC, a telefonia liderou o ranking das reclamações dos PROCONs de todo o país. Junto com bancos e cartões de crédito, lideraram a lista de serviços mais criticados. E as insatisfações não param por aí. Até maio deste ano, os consumidores registraram um milhão e meio de reclamações na Anatel. A qualidade dos serviços oferecidos e cobranças erradas são os principais motivos das queixas. Então, neste caso, o direito do consumidor, como qualquer outra relação comercial, ele vem aparado no Código de Defesa do Consumidor. Ele merece uma propaganda clara, informações precisas por parte da operadora. Caso haja uma má prestação, ele tem direito de abater no valor do contrato o período que não houve a prestação do serviço. E este impasse entre operadoras e clientes ficou pior quando as empresas de telefonia anunciaram que mudaria uma forma de cobrar a internet nos celulares. Antigamente, o consumo de banda larga e conteúdo na internet era muito menor e as operadoras apenas reduziam a velocidade quando o usuário atingia toda a franquia. Mas desde o ano passado, a conexão passou a ser cortada completamente, tornando o seu e o meu telefone bem menos funcional. Mas será que as empresas de telefonia estão agindo em conformidade com as regras firmadas com os clientes e com as próprias resoluções da Anatel? Como se trata de um serviço privado, prestado no regime privado, as resoluções da Anatel não obrigam um modelo de cobrança desse serviço. Elas têm liberdade para criar modelos de cobrança. Então, nesse sentido, não há nada que as impeça. Uma outra questão é quando o usuário, o consumidor, ainda está dentro daquele prazo de fidelização e aí as operadoras não podem mexer nas regras acordadas. Ainda segundo a Anatel, a preocupação maior é com a clareza na informação que é passada para o cliente. Por isso, o consumidor deve ficar de olho no que realmente está sendo cobrado e, principalmente, ofertado. A Anatel não pode impedir que as operadoras mudem os seus modelos de cobrança, mas há um ponto que é a preocupação principal da Anatel, que é a adequada informação ao consumidor. O consumidor precisa conhecer com clareza as regras de fruição do serviço, como é que ele é cobrado, como se interrompe o serviço. Ele tem que saber exatamente aquilo que foi cobrado e a forma como foi cobrado. Então, a Anatel também está bastante preocupada em garantir no site das prestadoras, em um ambiente que o consumidor faça um login, que ele tenha clareza quanto ao seu consumo e se aquele perfil de consumo está aderente ao contrato que firmou com a prestadora. No dia 25 de novembro, o STJ vai decidir quem tem competência para julgar as ações referentes à redução da velocidade da internet móvel. Alguns acham que as ações devem ser julgadas no Rio de Janeiro, onde foi recebido o primeiro processo sobre o caso. Já outros entendem que essas ações devem ser julgadas nos estados em que elas forem recebidas. Tudo isso foi discutido na audiência pública promovida pelo STJ no dia 9 de novembro. O tribunal quis ouvir empresas de telefonia e entidades de defesa dos direitos dos consumidores. Atualmente, há em diversos estados pelo menos 16 ações coletivas impetradas por entidades de defesa do consumidor. Essas ações sustentam que as companhias telefônicas modificaram indevidamente os contratos e solicitam que o acesso à internet não seja bloqueado mesmo com o fim da franquia. Em junho deste ano, o ministro Moura Ribeiro suspendeu a tramitação de ações contra a Oi Móvel, afetando processos que também envolviam outras operadoras. Várias liminares já foram concedidas em favor dos usuários, mas quase todas estão temporariamente interrompidas pelos tribunais de segunda instância dos estados. Foram iniciadas inúmeras ações no país todo, uma quantidade imensa. E o perigo que a gente tem é de decisão conflitante, o que vai prejudicar o usuário e a celeridade de uma solução desta questão de fundo. Então, pensei que o melhor seria realmente se fazer essa audiência pública, onde todos poderiam ser devidamente representados e expressar os seus interesses e as suas preocupações. Enquanto o problema não tem data para ser solucionado, o empresário Marcos Henrique já sabe o que fazer para não perder mais vendas, quando a velocidade da internet não ajudar. A gente está abrindo outros pontos, fazendo a divulgação pelo próprio cardápio, que é o flyer, a gente leva, faz a divulgação. Aí a gente consegue hoje até aumentar a nossa venda com esse tipo de coisa, porque não dá para confiar. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Simples Doméstico foi criado para resolver uma distorção com os trabalhadores domésticos, que até então eram privados dos benefícios sociais. Mas o que poderia ser um resgate da dívida, para muitos foi motivo de dor de cabeça e até perda do emprego. Veja agora como ficaram os direitos dos empregados domésticos. O Simples Doméstico, como o nome já diz, veio justamente para simplificar a relação entre patrões e empregados domésticos. O Simples Doméstico é um sistema que foi criado para unificar os encargos que têm que ser recolhidos nessa relação de empregado e empregador doméstico. Você vai entrar, vai se cadastrar e vai gerar uma guia única que vai pagar todos os encargos hoje devidos em relação ao trabalho doméstico. Todo mês serão recolhidos 28% do salário do empregado, sendo que o patrão paga 20% e 8% serão descontados do empregado doméstico. O que acrescentou? O FGTS, que é mais 8%, tem mais 3,2% da antecipação da multa de 40%, que é devido ao final do contrato quando existe a demissão sem justa causa. Nesse caso, dessa multa de 3,2%, no final do contrato, se por ventura, a rescisão se der ou a pedido do empregado doméstico ou por justa causa, esse valor é revertido novamente para o patrão. E mais 0,8%, que é um seguro contra acidente de trabalho. Então, a alíquota total hoje é 20% a cargo do patrão. E mais os 8% devido pelo empregado doméstico, que esse valor é recolhido nessa mesma guia, mas é descontado, pode ser descontado do salário do empregado. No portal E-Social, o empregador doméstico pode realizar vários procedimentos, como o registro dos empregados, elaborar e imprimir a folha de ponto, gerar aviso de férias, recibo de pagamento e a guia do simples doméstico, fazer o controle das horas extras, o cadastro dos dependentes e também um cálculo automático do valor das horas extras, adicional noturno, salário-família e dos impostos trabalhistas. O E-Social, ele permite que daqui 30 anos, 50 anos, quando uma empregada doméstica, um empregado doméstico, for a um balcão da Previdência Social, buscar um benefício, seja de aposentadoria, de um afastamento por um seguro acidente de trabalho, ele tem a certeza que nós vamos fornecer para ele a informação de que ele tinha um vínculo em 2015 com determinado empregador. Raquel contratou a Marinalva há sete meses dentro das novas regras. A doméstica tem carteira assinada e todos os direitos garantidos. Agora, a patroa também fez o cadastro do simples doméstico, que inclui o pagamento do FGTS. Com certeza é um benefício. Eu também, que sou uma trabalhadora pelas leis trabalhistas da carteira assinada, eu vejo que já é positivo. Então, acho que para ela também vai ser. Porque, como eu falei, é um fundo de garantia. É uma garantia que depois de anos de trabalho, você vai poder usufruir, né? Afinal de contas, depois lá na frente, depois de tantos anos que você trabalhou, algum retorno, né? Marinalva limpa, passa, lava e cozinha. É dedicada ao trabalho dela, mas ainda não entendeu as mudanças trazidas pela lei das domésticas. A empregada também tem medo, porque a antiga patroa não conseguiu pagar o que ela tinha direito e, por isso, perdeu o último emprego. Agora, com o simples doméstico, ela está mais preocupada. Com essa mudança, muita gente foi para a rua, né? Muita gente foi dispensada, que nem eu. Essa mudança mexe muito com a cabeça do povo. Aí tem uns que comprem, outros que não comprem. Mas não precisa ter medo, não, Marinalva. Segundo a Instituição Doméstica Legal, as mudanças só trazem benefícios. O trabalhador doméstico passa pelo fundo de garantia, que é obrigatório, já tem seguro desemprego, salário, família, seguro acidente de trabalho. Então, ele tem todos os direitos que um trabalhador em uma empresa tem. O simples doméstico é válido para todo trabalhador que presta serviço em residência, como babá, motorista, jardineiro, passadeira, cozinheira, diarista ou qualquer outra função doméstica. É preciso trabalhar pelo menos três dias na semana e ter a carteira assinada. A expectativa do Fisco é de que um milhão e meio de empregadores façam o cadastro no E-Social. Atualmente, o Brasil tem seis milhões de empregados domésticos, mas apenas dois milhões trabalham com carteira assinada. Tassiana é mãe de uma menina de dois anos e está esperando o segundo filho. Para ajudá-la, ela contratou uma babá e fez questão de fazer o cadastro logo no primeiro dia. Desde o início do contrato, a gente já assinou a carteira e já tentou se adaptar às regras dessa nova lei. A jornalista não teve muita dificuldade, mas para muita gente, a opção para não dar errado é contratar um especialista. Na realidade, dá para fazer. A pessoa pode fazer, mas se ela tiver dúvida, tem que recorrer ao contador, mesmo porque estipula prazo. Todo mês tem que fazer, porque o recolhimento é mensal. A advogada explica que todo cuidado é pouco e que agora os empregadores precisam levar mais a sério o serviço desses trabalhadores. Façam um contrato de trabalho, peguem recibo, peguem recibo do Vale Transporte, guardem todos os recibos do recolhimento do INSS, FGTS e principalmente anotem o horário, façam o empregado registrar o ponto. Eu acho que, como todos os trabalhadores, eles também têm esse direito. Há tanto tempo sem ter, eu acho que é um direito merecido. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabe o que é responsabilidade solidária e como se beneficiar com ela? Não? Então fique atento e veja o que vem a ser esse tipo de responsabilidade. Olha a Erika aí, super feliz no Uruguai. Conheceu boa parte do país quando viajou para lá com um amigo no ano passado. Mas o álbum de fotos não ficou completo. Porque a volta foi mais cansativa do que tudo. Eu achei que não ia conseguir chegar em casa. Ela chegou, mas antes de pisar no Brasil foi um sufoco danado. Bom, primeiro ela ficou sabendo que o voo marcado para a volta tinha sido cancelado. Sem assistência nenhuma da empresa aérea recorreu à operadora de turismo de quem comprou o pacote. Ninguém tinha culpa. Nem a empresa que era a responsável que nós compramos a passagem nem a própria empresa aérea. Ficava esse jogo de ah, você tem que falar com a outra empresa porque não fomos nós que cancelamos o voo. E aí, você como passageiro você vai ficar perdido, né? Você não sabe para onde você vai. E ela decidiu vir de ônibus 810 quilômetros, quase 10 horas de estrada. E olha que ela ainda teve sorte. Conseguiu a última passagem. Já o amigo. Ele teve que ir para outros meios, assim. Ele fez a escala até o Paraguai. Atravessou ilegal porque ele teve que passar a fronteira andando. Ele desceu no terminal foi andando e tentou chegar até Porto Alegre. Eu cheguei por volta de 10 horas e depois ele chegou uma hora super cansado. Passou duas horas da manhã você na fronteira. Então, assim, não teve cuidado nenhum em nenhum momento, assim, das empresas. Mas e aí? De quem é a culpa? A resposta está no Código de Defesa do Consumidor. Nele está previsto a responsabilidade solidária. que determina que o fornecedor de serviços responda independentemente da existência da culpa pelos danos causados aos consumidores. Todos os indivíduos ali envolvidos para que a atividade de fim seja alcançada eles têm a mesma responsabilidade. Ou seja, são solidários. Não importa quem venha a prestar o serviço ou não importa quem venha a corrigir esse serviço. Todos se responsabilizam. O que o consumidor pode fazer nessa hora? O que fazer quando se tem um prestador e o operador? Qual é o passo a passo? Onde reclamar? Como proceder? Se o produto apresentar defeito, o consumidor tem que levar a assistência técnica. O defeito deve ser resolvido em até 30 dias. Se isso não acontecer, a loja terá três maneiras de resolver o problema. Trocar o produto por outro igual ou parecido, devolver imediatamente o dinheiro do cliente. e se o produto apresentar apenas um defeito parcial, dar um desconto no preço proporcional ao defeito do produto. Para deixar bem claro, a loja tem que resolver o problema de uma dessas três maneiras, pois isso é direito do consumidor. E tem mais, o comprador ainda pode exigir indenização por danos materiais ou morais. Com menos de um ano de uso, o carro de Aleteia começou a apresentar diversos problemas. O momento mais tenso foi quando o motor pegou fogo, um susto daqueles. Na tentativa de apagar o incêndio, o marido dela queimou a mão e precisou ser afastado do trabalho. Além disso, o casal teve cacá com um prejuízo de quase 4 mil reais. Fizeram as inspeções no carro e depois desse período me chamaram na concessionária alegando que não iam cobrir as custas do conserto porque a culpa não era deles. Dessa história toda ficou que eu arquei com os prejuízos do conserto. O casal preferiu não procurar a justiça. Mesmo assim, este advogado garante, concessionária e fabricante podem sim ser responsabilizados pelo que aconteceu. É importante que o consumidor tenha consciência de que aquele acidente ou incidente que não foi, não teve uma causa explicitada, ele pode acontecer com outros cidadãos. então por essa razão existe lá no Ministério da Justiça a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que é responsável por investigar nacionalmente os casos de recall. A primeira coisa numa situação dessa é denunciar a autoridade da Senacom para que seja estudado ou investigado se existe recall ou não. Walter alerta saber seus direitos e ir atrás deles é um exercício de cidadania e não pode se deixar para trás, vai. Hoje nós temos as vias da mediação e da conciliação que são muito importantes existe o sistema de atendimento ao consumidor que pode funcionar e não havendo uma composição adequada o consumidor pode buscar aí sim o poder judiciário e demandar contra esse responsável que é o fabricante ou o concessionário revendedor nós temos o Código de Defesa do Consumidor no artigo 6º que protege a saúde a vida e a segurança e o consumidor tem direito inclusive ao dano estético ao dano moral e eventualmente outros tipos de prejuízo que venha a experimentar casos envolvendo a responsabilidade solidária já foram julgados aqui no STJ como de uma empresa de Rondônia que entrou com recurso no tribunal depois de ser condenada solidariamente pelas obrigações não cumpridas por firma terceirizada A empresa venceu uma licitação para recuperar parte da rodovia do estado para isso terceirizou o serviço mas a contratada deixou de pagar os aluguéis das máquinas usadas na obra quem deveria pagar por isso? A resposta veio do STJ Para os ministros um caso típico de responsabilidade solidária por isso ficou decidido a dívida teria que ser paga tanto pela empresa vencedora da licitação quanto da terceirizada por ela Para evitar tanta dor de cabeça nada melhor que conhecer os seus direitos Lembrando que o objeto principal de defesa é do próprio indivíduo então é ele que tem a responsabilidade primária de buscar seus direitos Então se o PROCON ou o PRODECON não resolveu um prazo máximo de até 30 dias aquela situação ele busca então assessoria ou consultoria jurídica para adotar medidas judiciais cabíveis isso para evitar qualquer tipo de perda do direito dele Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu Direito Seu pelo aplicativo do programa é muito simples para instalar o app digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado o aplicativo funciona em todas as plataformas Windows Android e OS Direito Meu Direito Seu é preciso conhecer para fazer valer Direito Meu Direito Seu você precisa conhecer para fazer valer a sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui entre em contato mande sugestões obrigada pela companhia até semana que vem tchau 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 Legenda Adriana Zanotto